E aí pessoal do YouTube, aqui que tá falando é a Débora do canal Krakenet, com mais uma aula aqui de Minimator da nova atualização. Hoje eu vou estar ensinando mais algumas outras funcionalidades, e uma delas agora é o refletor, que é essa outra luz aqui, como o próprio nome já diz, é um refletor, então ele ilumina mais do que uma luz normal. Também dá pra adicionar letras, tá? Pode ser até as letras do Minecraft, ou uma letra específica que vocês pesquisarem ali, e vai em Create, e tem ali a letra, que é a... eu não sei se vocês sabem, se vocês costumam jogar em servers, essas letras elas costumam aparecer muito em... quando a gente vai olhar alguma coisa, assim, chegar perto de algum item, algum bloco, e ela faz essa letrinha aqui, se quiser botar, bota, eu não gosto muito, eu deixo pra editar depois no Photoshop, pra colocar alguma letra, né? Deixa eu ver o que mais tem. Também dá pra adicionar o background, que é o sol. Não sei muito bem pra que que serve isso, tá? Vou chegar aqui, ó. Se quiser, não gosto muito, não sei pra que que serve. Dá pra adicionar também blocos. Tá? O bloco... sem precisar fazer, tipo, aquele esquema que eu ensinei como fazer as faces, e quem ainda não sabe fazer face no... fazer o rosto se movimentar, né? As expressões faciais, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, pra quem quiser aprender. E... é bom isso, porque a gente pode estar escolhendo cor, essas coisas assim, e não precisa fazer igual eu fazia no outro, né? É só a gente mudar aqui a cor, ó. Que é uma cor preta, sei lá. Também dá pra adicionar todas as formas. Dá pra adicionar bola, tá? Que é bem legal também, pra quem quer botar uma bola no Minecraft. Colocar uma cor aqui nela, sei lá, fazer o que quiser. Triângulo... não. Não é bem um triângulo, é um cone, né? É mais um cone do que um triângulo. Conezinho, ele é redondinho embaixo, aqui, ó. Também dá pra colocar esse cilindro aqui. A gente pode escolher... acho que dá pra escolher textura, se quiser. Dá pra colocar uma cor nele também. Ahn... tem... Tem aqui... É tipo como se fosse uma placa. Uma coisa assim. E tem áudio. Eu não coloco áudio. Se quiser colocar, criar um áudio pra colocar aqui, já editar direto com áudio, eu não recomendo, porque eu acho muito mais fácil a gente colocar o áudio depois num algum programa de edição de vídeos, tá? É bem melhor pra quem quer colocar aí os áudios. Mas se quiser usar, usa. Basicamente, a gente vem aqui... Aqui a gente vem em Add Sound. E adiciona um áudio em uma música que vocês quiserem colocar. E seleciona o tempo que ela vai ficar aqui. Mas eu não vou colocar, né? Só pra demonstração mesmo. Deixa eu ver se dá pra me ensinar mais alguma coisa. Ah, e tem essa parte aqui de cima, que agora eu lembrei, tá? Falei que ia consertar aquele problema da luz. Se a gente clicar aqui, ó. Ela adiciona a luz. Ela já fica bonitinha ali. Tá? Pode ver que adicionou sombra aqui, ó. Nossa, ficou muito bonito. Ficou muito legal mesmo. Tá parecendo aquele outro programa lá de fazer animações, né? Que é o Cinema 4D. Aqui aparece as partículas, tá? Faz aparecer as partículas. Como eu falei, essa daqui é a partícula da neve. Que eu achei horrível. Né? Mas tá, beleza. Aqui eu vou botar a bota. Aqui é pra colocar, tipo, enquadrar mesmo. Só pra saber como é que é o tamanho da área que vocês querem colocar aqui. E aqui é só pra vocês verem o que vai realmente aparecer na gravação do vídeo, né? Na renderização da animação. E aqui tem... Aqui a gente pra criar um novo projeto. A gente vem aqui. Pra importar um projeto, a gente vem por aqui. Pra abrir um projeto, é aqui. Pra abrir um projeto que vocês já fizeram. Pra salvar... Se vocês não criaram um projeto ainda, vem em save. E pra salvar o que já tinha feito, né? O que já tinha preparado. Aqui vem em salvar como. Pra gente escolher... Aqui, né? No caso. Pra escolher aonde que vai ser salvo e tal. Ali salvou como uma animação cópia. Mas vocês podem trocar o nome, trocar o autor. Trocar tudo que eu quiser. Então, essa aqui foi a última aula aqui do MindMator da nova atualização, tá? Então, se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários, tá? Então, o vídeo já vai terminando, né? E se você gostou desse tutorial, deixa aquele like top pra ajudar o canal. E se não é inscrito, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Eu vou estar sempre postando vídeos aqui, tá? Sempre com novas ideias pra vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima.